Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Sinuê. Eu vou retomar os vídeos com vocês para aquele que deve ser o último tema abordado no curso de Geometria Analítica, que é o conceito de cônicas. O conceito de cônicas, o que a gente chama de cônicas? Basicamente, a gente chama de cônicas três curvas, que são a elipse, a parábola e a hipérbole. E tem esse nome cônicas justamente porque eles podem ser obtidos a partir da intersecção do cone com planos que intersectam o cone transversalmente, desde que o plano não passe pelo vértice desse cone. Como a gente pode ver nas figuras aqui, o interesse nessas curvas e as aplicações são inúmeras, a gente poderia facilmente estender esse assunto por mais, digamos, umas três semanas, que a gente teria coisas interessantes para falar. Talvez a principal aplicação seja a gravitação, quando você estuda o movimento de astros, que estejam só sobre efeito da força da gravidade. Então, um corpo girando em torno de outro, só com a ação da força da gravidade entre eles, eles vão percorrer uma dessas curvas. Então, talvez essa seja a primeira aplicação que justifique o estudo dessas curvas, mas a gente tem diversas outras aplicações aí que a gente poderia ficar falando. Eu vou aqui rapidamente descrever para vocês geometricamente quais são as cônicas a partir das intersecções do cone, mas vocês vão ver que nos próximos vídeos a abordagem que eu vou adotar é uma abordagem mais algébrica, que eu acho que talvez seja mais conveniente para a gente no curso de geometria analítica, onde eu vou caracterizar cada uma dessas curvas, definir cada uma dessas curvas a partir de uma propriedade algébrica que os pontos dessas curvas satisfazem. Mas primeiro vou falar um pouquinho dessa caracterização geométrica. A primeira, o que eu quero chamar a atenção aqui, primeiramente, é que quando eu estou falando da... A primeira coisa que eu vou falar aqui é a observação de que os cones, quando eu estou falando de intersecção de um cone com um plano, eu estou entendendo por cone essas figuras aqui que parecem ampulhetas, que seriam o que a gente chama de o cone com seus dois ramos, um ramo que fica acima do seu vértice, que está aqui representado por um cone rosa, e um cone azuladinho embaixo, mas eu chamo de cone justamente a união desses dois ramos do cone. E aí, o que a gente tem quando a gente olha? Eu vou olhar nesse primeiro caso aqui, onde a curva que eu estou obtendo pela intersecção, eu estou riscando aqui em preto, é a elipse, o que a gente conhece como elipse. Como que eu caracterizo a elipse a partir do cone e do plano de intersecção? O ponto aqui é o seguinte, você tem que olhar para esse que é o eixo de rotação do cone, e o ângulo que uma reta geratriz do cone faz com esse eixo. Então, eu vou chamar de θ aqui, talvez eu devesse pegar uma cor mais escura, chamar de θ, esse ângulo que a reta geratriz G faz com o eixo E do meu cone. Tudo bem? Ficou parecendo um Czinho aqui. E, ok? Beleza. Daí, como que eu vou saber qual cônica que eu obtenho na intersecção? Basicamente, o que você tem que fazer é olhar para um vetor normal ao plano. Eu vou desenhar ele aqui convenientemente dentro do cone para que eu possa comparar o ângulo entre esse vetor e o eixo do cone. Esse cara pode não estar aparecendo muito, mas ele é ortogonal ao plano, esse plano ligeiramente amarelado, esverdeado, que eu tenho na figura. e, bom, eu tenho aqui entre o anormal e o eixo do cone esse ângulo α. Ok? E, basicamente, o que acontece? Eu vou obter uma elipse na intersecção do plano com o cone quando α for menor do que θ onde θ é o ângulo que a geratriz forma com o eixo do cone. Tudo bem? Aqui do lado eu tenho exatamente a parábola. A parábola, na verdade, ela é obtida da seguinte forma. Se você for notar, o ângulo que a normal forma com o eixo do cone é difícil de desenhar aqui, mas o ângulo que a normal forma com o eixo do elipse é exatamente igual a θ. θ. Então, α é igual a θ. O que significa, entre outras coisas, que se eu olhar, por exemplo, para essa reta, que seria aqui uma geratriz do meu cone, essa reta é paralela a esse plano de intersecção. Então, se eu cortar o cone com um plano paralelo a essa reta, eu vou ter essa curva que é o que a gente conhece como parábola. Tudo bem? Por fim, a gente tem a hipérbole. que usualmente tem aqui o que a gente chama de dois ramos da hipérbole. E o que acontece aqui? Acontece que, basicamente, o eixo forma um ângulo alfa maior do que θ. De modo que o plano acaba cortando os dois ramos do cone e essas duas curvas são os ramos de uma hipérbole. Tá bom? Bom, essa é a apresentação geométrica das curvas, mas, como eu falei, é mais conveniente para a gente definir essas curvas de uma maneira um pouco mais algébrica. E é isso que eu vou fazer em seguida com cada uma dessas curvas. Tá bom? Vamos lá. Tchau.